Por que é que é um grado de você nesse decreto, nesse decreto da população? Não, você não está entendendo por que você não veio de fora e não levantou a mão de ele. Aquele que acredita na cura, aquele que acredita na libertação, primeiro vai me explicar com o direito pra cima. E segundo a direita já vem na esquerda. Porque a mulher, ela foi no sábado, porque ela sabe, não, eu vou no sábado, mas eu não vou atrás da minha cura. Eu vou atrás sabe de que? Dias que eu não vou atrás da minha cura. A infelicidade dos fãs seu e dos hipóteses daquele dia. Palavra firme, irmão. Aleluia que Jesus disse pra ele. Se tu, tu vai ficar velho, glória. Aleluia. Aí resumindo a palavra, Pedro. Não é a hora de morrer, porque ainda tem terra, ainda tem vida para tu ganhar, glória. O louvado e o louvado sai do nome do Senhor. Mais aleluia o apóstolo Pedro. Ele estava tido na prisão. Colônia. Mais uma igreja.